Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as placas de vídeo chinesas reformuladas. São aquelas placas de vídeo refeitas pelo chinês que são vendidas hoje como novas. Bom, eu tenho um monte dessas aqui em casa, por exemplo, tenho a GTX 970, Huananzi, tem a GTX 960 da Jingwei, Jinxia na verdade, tem também a HD 7950, que é uma reformulada. E agora eu estou esperando chegar a essa GTX 1070 de 8GB, que para mim é uma placa de vídeo que apareceu num valor excelente, cara, muito bom, sem sombra de dúvidas, né? Uma 1070 a 1956, sendo vendida como nova, né? No caso, reformulada, mas ainda muito bom. Essas placas de vídeo reformuladas, elas têm um chip gráfico reaproveitado, e isso eu já cansei de falar aqui no canal. Basicamente, o chip gráfico é mais ou menos como isso daqui da imagem. A gente tem, né, um chip que parece com processador, e esse chip fica soldado exatamente aqui, ó, do outro lado da placa, entendeu? Ele é soldado. Então, por exemplo, se você quiser substituir o chip gráfico da placa, tem um procedimento, né, de solda, e realmente é um processo meio complexo. Esse procedimento de substituição do chip gráfico se chama reballing. Só que, pensa você, né, tem aquela placa ali que você usou alguns anos, os componentes dela já não estão 100%, né, já sofreram algum estresse, e você vai lá e troca o chip gráfico dela. Às vezes, não compensa, dependendo da situação, porque a placa de vídeo pode estar apresentando também outros defeitos. E aí que entra uma questão um pouco complexa. Esse chip gráfico aqui, tá vendo que ele tem um monte de pontinhos aqui? Esses pontinhos são todos soldados na placa, e a solda, ela acontece por meio de calor. Uma placa de vídeo esquenta bastante, tá? Esquenta, às vezes, até 70, 80 graus, dependendo do modelo. O que, a longo prazo, pode ir detonando a solda do chip gráfico, fazendo ele soltar. Um detalhe é que a temperatura necessária para derreter uma solda é muito alta, né? Uma temperatura de 80 graus é baixa para isso. Mas, com o passar do tempo, a solda vai ressecando, né? Às vezes, por conta de poeira, umidade, esse tipo de coisa, a solda vai enfraquecendo, até que chega o momento que ela desfaz. Então, pensa comigo, a fusão ali do calor excessivo, né, do chip, com o tempo, causa isso. O que, provavelmente, né, deve indicar para a gente que uma placa de vídeo de mineração, provavelmente, deva sofrer com esse problema de solda antes do que qualquer outra placa de vídeo. Isso se ela estiver em más condições de uso ali. E aqui entra o comentário aqui do mano Leandro Franco Tavares, que deu a ideia desse vídeo, falando que, provavelmente, as placas de mineração, né, que eles devem estar reaproveitando para estar fazendo essas placas de vídeo reformuladas. Inclusive, ele colocou esse comentário lá no vídeo, né, que eu fiz mostrando essa GTX 1070 de 8 GB. Bom, eu sempre falo aqui no canal também da durabilidade desses chips gráficos, né? Um chip gráfico, por ele ser feito de transistor de silício, tem uma alta durabilidade aí, podendo durar até 20 anos. Aliás, 20 anos, em média, pode durar mais ou durar menos. Então, hoje, quando você vai no AliExpress e compra uma placa de vídeo reformulada, provavelmente, você pode estar comprando uma placa que tem um chip, sim, que foi utilizado em mineração. Mas isso, pra mim, não tira tanto a qualidade da placa de vídeo. Diferente da temperatura de uma solda, que com o tempo se desgasta e derrete com o tempo, o silício que está dentro dos chips gráficos, assim como no processador, ele está bem protegido, né? Ele está bem no interior ali do chip, assim como esse daqui, ó, que é um processador. E a temperatura de fusão do silício é 1420 graus, como a gente consegue ver aqui no Google, ó. Não precisa nem de pesquisar muito. Então, mesmo que a placa de vídeo estivesse sendo utilizada aí todos os dias, a 5, trabalhando a 80 graus até 90, não ia nem fazer cosquinha na parte interna ali do transistor de silício. Obviamente que a gente teria marcas de uso ali, né, por conta do calor, talvez uma coloração diferente no chip, mas ainda assim, né, a parte interna do chip, ok. Claro, né, se a parada foi usada também, a vida útil. É um pouco menor, isso é fato, mas ela ainda vai ser muito grande. E hoje o principal problema que a gente tem de comprar uma placa de vídeo que foi usada em mineração é basicamente na solda BGA, que é a solda que liga o chip gráfico. A solda provavelmente vai ter uma durabilidade menor, isso a gente não pode negar. Um outro detalhe é que o procedimento, né, de solda de um chip gráfico numa PCB é um processo caro porque a solda é muito pequena e requer um equipamento necessário pra isso. Tem gente que até faz esse procedimento aí numa churrasqueira e tal, mas não é tão adequado porque você acaba aquecendo a placa de vídeo inteira, né, e pondo em risco as outras soldas ali dos outros componentes. Além de ser um procedimento que também não é fácil de você achar um bom profissional que faça isso. Então muitas das vezes a pessoa faz um rebale numa placa de vídeo e ela volta a dar problema em alguns meses depois. Então pela experiência de uso que eu tenho com essas placas de vídeo reformulada, a performance que elas aparentam, né, os testes que eu fiz, essas placas de vídeo são boas pelo preço e não tem muito problema com elas. Um detalhe também muito importante, né, que a gente tem que falar é em relação aos kits ians da China. Os kits ians já são populares, os processadores são muito usados, né, assim como esse aqui. Ele tem, né, uma estrutura semelhante a um chip gráfico e provavelmente esses processadores também eram utilizados 24 horas por dia num servidor ou algo do tipo e estão aí funcionando de boa até hoje. Afinal, principalmente os chips dos componentes eletrônicos, eles são feitos mesmo pra ter uma durabilidade muito alta. Então eu acho super importante você saber sobre isso, né, que sim, provavelmente estão sim, né, utilizando chips reaproveitados de placas de mineração nessas placas de vídeo reformuladas, principalmente aqui no caso a 1070, que é uma placa usada pra minerar. A 960, a 1060 de 3GB, a GTX 970 nem tanto, mas pelo menos pra eu, que tô acostumado a comprar a Zion da China, né, que também acaba ficando em umas condições semelhantes a uma placa de vídeo de mineração, talvez esses caras tenham sido até mais usados, não é nenhum pecídio, né, pra gente pegar uma paradinha custo-benefício e considerar uma placa de vídeo dessa como uma placa boa em relação de performance. Mas no caso, essa só é a minha humilde opinião, né, porque você pode ter a sua e falar assim, eu não quero, porque foi usado em mineração, pode ter sido, né, eu não quero. Mas pra mim, enfim, pode mandar pra mim, entrando no preço bom, eu tô comprando. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. E é isso, né, se a gente comparar também com o Zion da China, quando eu comecei a falar disso aqui, cara, nossa, nego, falava mais mal demais. Não, isso aqui é ruim, que não presta pra nada, que não sei o que lá, que ficava 24 horas no servidor, que é lixo, que é isso, que é aquilo, ou outro. E hoje o Zion já tem um nicho inteiro na internet de pessoas que procuram isso aqui, né, é tão popular que os maiores canais de hardware hoje falam de Zion. Enfim, é isso, por isso que eu tenho essa opinião. Vou ficando por aqui, um abraço, e até mais, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho